19 personalidades que foram homenageadas no dia da Consciência Negra com o diploma de mérito Zumbi dos Palmares por iniciativa dos vereadores Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Igor Diego, Mariana Conte, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Permínio Monteiro. Na abertura, a apresentação da cantora Andréa Preta, que abriu mostrando a importância da miscigenação brasileira. Eu sou neta de um homem negro que eu não cheguei a conhecer, mas honro e carrego comigo o orgulho de ser de uma família negra. Nasci mais branquinha, mas eu faço questão de usar o nome preta porque eu tenho orgulho, o orgulho do povo preto. Eu vou cantar um samba que foi, ele foi enredo da Portela em 1972, Iluaie. A vereadora Guida Calisto presidiu a solenidade e falou do significado do evento para o Parlamento Campineiro. Agradecendo vocês, os homenageados, as homenageadas, por nos dar essa oportunidade de estarmos também realizando esse ato que também, apesar de ser no Parlamento, é um ato também de resistência. E por falar em Parlamento, nós vamos sim fazer com que esse espaço seja também um espaço de luta, um espaço de resistência contra o racismo. A homenagem teve a participação da secretária de Direitos Humanos de Campinas, Vandecléia Moro, e do autor da lei que instituiu o Dia da Consciência Negra como feriado na cidade, Sebastião Arcanjo, o tchãozinho. Uma plateia acompanhou a cerimônia que foi de momento de resistência, mostrando a história de cada um que representa um pouco da história de muitos brasileiros. Eliette Ferreira da Silva, do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, fez um discurso falando da discriminação do povo negro no país e uma realidade social muito triste. Acredito eu que eu fico até emocionada em falar, quando se fala da questão pele preta, onde até hoje a gente sofre vários tipos de violência por ter a pele negra. E é o racismo dentro do local do trabalho, é o racismo na escola, ou às vezes a gente sofre até o racismo com os nossos próprios colegas que estão do nosso lado. Ou até mesmo aquelas companheiras que a gente faz a luta junto, a gente acaba sofrendo racismo e às vezes a gente deixa até de lado para, talvez para não perder a amizade ou não criar um atrito, mas a gente sabe que aquilo ali que a gente sofreu foi um racismo. Quando se fala do trabalho doméstico, a maioria, entre 100 trabalhadoras domésticas, a gente sabe que 70% a 75% é mulher negra ou uma afra descendente. Dessa 75%, dessa 100%, dessa 100%, a gente não tem nem 40% de trabalhadora registrada. Então, quando você se depara, você está dentro do sindicato, que você se depara com aquela mulher que vem a saber dos seus direitos, que a branca o tempo todo negou o direito dela, e quando eu falo da branca, porque a maioria, quem tem a trabalhadora doméstica dentro da casa é a mulher branca. E ainda tem muitas mulheres que estão no nosso meio dizendo que estão militando, que estão fazendo justiça, uma justiça social, mas dentro da casa dela ela tem a doméstica que ela explora. Outros homenageados falaram sobre a luta antirracista, do reconhecimento e respeito às religiões de matriz africana, de políticas públicas a serem implementadas e sobre a injúria racial por que passou recentemente a vereadora Paola Miguel. Guida Calisto disse que a luta continua até que o racismo seja derrotado no Brasil. Que possa ter sido, de fato, uma atividade bastante importante, bastante significativa, principalmente porque nós sabemos que aqui nesse espaço se encontram lutadores e lutadoras para que o racismo, enfim, seja derrotado e a gente possa nunca mais precisar falar basta racismo. Mas, por enquanto, a gente ainda vai, vamos ter que falar não basta continuarmos a nossa luta contra o racismo.